Estou aqui para vos jogar, para vos gravar o... Só cá! World War... World War... World War Champs! Isso! Com o Mateus e vocês viram que eu já estou a perder 3-0! Eu estou a ganhar 2-0! Eu estou a perder 3-0! Eu sou o Famalicão! Hum, não mudou! Pum! Isso daí! Olha! Eu era pequenininho, tipo Plutão, Plutãozinho, Deve ser vindo na sua mão! Hum! Super! Que lindo! Burros! Bora, 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 bora! Paz, peraí! Isto é do tamanho da minha mão, Mateus. Rodrigo, que barriga é esta? Rodrigo, que barriga é esta? Eu era pequena e nem tinha um botão, botãozinho. Até você não viu nada. Rodrigo! Por que tem esse barulho assim? É do meu carro, só. Tô a ganhar. É mal. Golo! Peraí! Eu vou te ligar rápido e depois tu me ligas. Ok. Ele é meio maluquinho. Aí eu perdi 3-1. Eu não tô a acreditar, meu Deus do céu. Hum... Hum... Pronto. É isso, eu tô em décimo sexto. Eu tô em segundo. Eu tô em décimo sexto. Estás quase na zona de ir para a segunda coisa. Segunda briga. Eu já tô na segunda divisão. Então vou para a terceira divisão. Ah! Eu era muito legal. Eu era muito legal. Eu era muito legal. Agora... Eu virei jogar por um milho e acho fogo. Apostei com meu irmão. Perdi a aposta. Vamos lá! Mãe, eu virei fazer um loto de jogar... Eu vou gravar ainda... Uou! Um zero! Pessoal. Na curva eu... Pum! Soap. Fendi. 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 Ok. Estás a gravar ainda? Estão. Um intervalo para o mundo. Bora, bora. Para marcar, meu. Bora. Tem que ganhar esta. Para o interior dos campeões. Vamos marcar. Ah, vá. Não ganhou. Fui a barre dessa bosta. Não. Não travo. Escuro. 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 Estão em décimo sexto. Estás a ganhar. Estás a ganhar? Não. Vou jogar contra ele. Não vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Porque eu acordei o meio-dia, fui almoçar, depois o meu avô teve a lançar uma bola que eu tenho do Benfica para eu treinar a baliza, depois eu fui-me deitar no sofá para ver vídeos. E daí foi quando eu levanto. I like that, tararara, 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 burban, 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 bumbum. É de baixo, que era empatado, bora, bora, bora. PENALTI. Nossa... P, comprava�s a cara, deixa mais. Ah ! Ai, acho que não acredito que eu mandei aposta Ok, se o guarda-rede vai para a direita, obrigado, vou a mandar para a esguerra daqui A cabeça existe? Foi, não posso. Foi, só que eu me tenho de repetir o remate. Ah, não é agora. Quanto está? Dois, eu não estou a ganhar. Acabou, ganhei. Ganhei, não fui para décimo sétimo, pelo amor de Deus. Não fui para décimo sétimo. Ai, eu estou em décimo quinto, é mesmo a bosta. É mesmo a bosta, estou em décimo quinto. Mano, eu ganhei contra um que estava em... Matheus, eu estava em décimo sexto. E eu joguei contra o Benfica B, eu ganhei-o. E o Benfica B está bem sétimo. E o Benfica B tem 15%. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o legionário, um penalti. Queres ver? Vai ser penalti. Aposto contigo. Sorte que no legionário morre Ricardo Rodrigues. Penalti. É penalti para nós. Penalti para quem? Para ti ou para eles? Para mim. Aposto. Que bosta, mano. Odeio quando vai ao posto. Não sabes bater bem não. É muito fácil. É fácil usar comando ao posto. Fogo é mais fácil na vida real, não é? Muito mais fácil. É. E do pum. Chuta está lá dentro. Na vida real, todo mundo. No posto. Ai, ai, meu Deus. Eu chutei. Foi no posto. Depois, até no guarda-redes. Ia entrar só com o guarda-redes. Só com as vezes a chutar. Depois, eu recebi a bola. Depois, eu chutei. E foi no posto. E depois, o guarda-redes apanhou. Ah, tu vais jogar contra quem? Eu estou a jogar contra o Feirense. Ah! Olha, está certa total. Olha, olha. Foi malicão Feirense. Ah! Que lazeta! O Feirense está de que lado? Do esquerdo, não está? Do teu lado esquerdo. Parai. Do zero. O Feirense está do teu lado esquerdo, não está? Está. Oh! Isto está totalmente igual. O Feirense aqui também está do lado esquerdo. Mano. Ganhas a partida e vê quanto fica. Vais ganhar dois zero. Está um zero até agora. Mano, se tu ganhares dois zero, mano. Não, ali estava dois zero. Ah, ganhou um zero. Extra offense, a sério. E ele tem o último. Rodrigo, primeiro. Boa. Foi a subida, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, valeu e tchau. Eu vou gravar depois desta segunda parte de World Soccer Champions. Então, bora. Até já. Até já.